E aí você tinha falado na outra participação sua que a Defesa Civil estava a caminho daí, inclusive, né? Pra poder saber se houve algum dano, se há algum risco na estrutura. Você já tem alguma atualização? Eles já chegaram aí no local? A gente tá aqui sim, viu, Manu, com o superintendente da Defesa Civil de Aparecido, Juliano Cardoso, que inclusive vai falar com a gente sobre esse trabalho da Defesa Civil aqui nessa padaria que explodiu na tarde de ontem. Juliano, bom dia pro senhor. Ontem a Defesa Civil já esteve aqui, né? O que foi feito? O que vocês conseguiram levantar a princípio? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. A Defesa Civil demandada ontem pelo Corpo de Bombeiros Militar, após a notícia do incidente, da ocorrência, estivemos no local em apoio, foi feita uma vistoria preliminar do que sobrou da edificação, os escombros que ali estão, e análise de perímetro. Mas, todavia, estava já à noite, né? Essa vistoria fica prejudicada, né? Então, na manhã de hoje vamos reiniciar essa vistoria, mas o prédio já há indicativo, né? Tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pela Defesa Civil para a demolição total. No que foi vistoriado, não tem ali nenhuma parede, não há uma estrutura que dá pra aproveitar. Então, a gente vai agora, após essa vistoria, tanto do imóvel danificado quanto do perímetro, nós iremos fazer a documentação, né? O relatório de ocorrência e o auxílio aos moradores, né? No sentido de as providências que devem ser tomadas, que é desde a demolição do imóvel, né? Quanto também, segundo o proprietário, ele tem ali alguns pertences, documentos dentro dos escombros que seriam importantes para ele recuperar isso, né? Então, essa equipe vai analisar de que forma melhor adentrar no que sobrou nesses escombros, se é seguro ou não para quem for retirar esses documentos, né? E deputado o que aconteceu. E também estamos aí sempre orientando a população sobre medidas, que é a chamada percepção de risco, né? São procedimentos que devem ser adotados, né? No tipo de situação dessa, para não ocorrer esse tipo de coisa, que foi uma fatalidade, né? Que tipo de procedimento? Hoje existe algum tipo de detectar esse vazamento? Tem alguma medida? Existem detectores de gases, né? Indústrias, locais que têm o uso de produtos inflamáveis, produtos químicos, né? Ou até mesmo a situação do gás do GLP, existe o detector de gás, que numa situação de um vazamento mais expressivo, né? De GLP e tal, ele vai estartar, vai acionar, né? Um sinal sonoro e luminoso que você vai poder saber. Está acontecendo algo anormal, então precisa tomar tal procedimento. E em todo local que estiver fechado, você chegou, a gente sempre fala isso para a pessoa, independente de você sentir cheiro de gás ou não, abra primeiro as portas e já dá para ventilar. E só depois você deve ligar as lâmpadas, né? Não atender telefone naquele local, né? Pois você pode ter ali uma fagulha, né? Um princípio de ignição e acontecer a explosão com o gás que estiver enclausurado no local. Juliana, inclusive o João mostrou agora há pouco que ao lado aqui da padaria é um lote baldio, né? Não tem residências, ao fundo também não tem. Mas aqui do outro lado tem a casa do dono, aqui para baixo tem outras casas. Esses imóveis também foram abalados, vocês já fizeram essa vistoria, já tem essa noção? Previamente ontem foi feito, né? Não foi percebido nenhum abalo mais significativo. No entanto, as equipes técnicas de hoje vão analisar, vão fazer a chamada vistoria de perímetro, né? Para ver se houve algum abalo secundário, né? Ou também algum abalo no imóvel vizinho. Essa documentação, inclusive, esse laudo da defesa civil pode servir de apoio para o dono do estabelecimento. Ele disse ali que acredita ter um seguro, que assinou um contrato, mas que não tinha ali muita noção do que estava nesse contrato, se realmente o seguro vai cobrir aqui esse estrago da padaria. Essa documentação, inclusive, serve de respaldo para ele, né? Sim, tanto a documentação da defesa civil, quanto do corpo de bombeiros e o que nós estamos orientando a ir a fazer o boletim de ocorrência na polícia civil, toda essa documentação, ela é de órgão oficial, qual vai permear o acontecido, né? Os estragos causados, né? Torce que ele possa seguir a vida dele, reconstruir o patrimônio, o comércio dele e cuidar da família. E a vítima que está no hospital, nós também torcemos para que ele se recupere e volte para o seio da família, até porque parece que ele agora, a esposa está grávida, ele vai ter um bebê, né? Então, todos nós vamos fazer uma corrente de energia positiva para ele. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Manu. Tem esse detalhe ainda, né? A esposa desse jovem de 22 anos atingido por essa explosão está grávida, está esperando o bebê. A gente vai conversar com a família desse jovem ainda hoje, né? Para trazer nos nossos telejornais durante a programação. A gente vai seguir acompanhando esse caso aqui. Mais detalhes, eu chamo vocês aí no estúdio, Manu. Nossa, Paty, eu não tinha essa informação de que a esposa está grávida. E então, mais ainda, né? De qualquer maneira, a gente já estava na torcida e em oração pela recuperação dele. Agora mais ainda, ele tem um motivo a mais para lutar, para conseguir viver, voltar para casa, para a esposa e para o bebezinho que vai nascer. Obrigada, Paty. Obrigada, Juliana, pela participação ao vivo aqui conosco.